Salve, salve galerinha, vou trazendo aí o Belara V11, acabou de soltar aí, entendeu? Primeiramente, aqui ó, vocês veem, não tem corte no vídeo, a não ser essa parte, que é do carregamento aqui do Free Fire, demorou Assim que carregar já volto como instalar o V11 Aí tropa, já tá terminando de baixar aí o download, certo? Mano, teve muita gente falando ali no meu canal, muita gente não, dizendo que era fake O Dolores, só porque não tava aparecendo a borda flutuante do hack, mano O final é o seguinte, não é que eu posto fake não, entendeu? Aqui não tem nada fake, mano, quem tá no meu grupo ali e quem acompanha meus vídeos sabe que eu não posto bagulho fake, entendeu? Eu não sou desse tipo não, irmão Se fosse fake, estaria pedindo meta nos meus vídeos de inscritos, entendeu? Pra soltar algo aí pra vocês, mas não Eu fiz, tava funcionando, mano Só que é o seguinte Não sei só quantos downloads foram feitos no Belara e tanto no Loja Zalora Cês acham que não pesa o sistema dos caras, mano, entendeu? Não é um sistema forte que nem o da Garena pra aguentar tanto download, entendeu? E aí provavelmente bugou o sistema dos caras, bugou o mod, porque o mod ficava saindo E bugou a borda flutuante, troca, entendeu? Mas tava pegando de boa, mano, entendeu? Não é nada fake, curiado Bora, bora, bora Bora, bora Tropinha tá tudo ligada Aí, troca, baixou, certo? Vamos naquele procedimento Westfile, certo? Você vai vir aonde? Armazenamento interno, lado superior esquerdo do seu celular Você vai vir em Android, troca o BB E renomeia a pasta, certo? Aquela função lá 5, 5 Ok, não pertence mais ao Free Fire Você exclui Certo? Aí antes de você renomear De novo, você vem aqui, ó No coisa No Westfile Você vem em download E você baixa a VPN deles Você instala Você conclui Aí você aqui, ó V11 Tropa Você faz o download Você instala Você conclui, tropa Não abre o jogo Fecha, certo? Pode fechar tudo Aí, agora sim VPN instalada Tá vendo? Beleza Aí você vem No Westfile Armazenamento interno Android Lá no BB Lá no BB, tropa Você tira o 5, 5 Certo? Aí, ó Já voltou a pertencer ao Free Fire Fechou O que vocês vão fazer Vocês abrem Abre o Free Fire Tá certo, tropa? Vocês permitem Vocês fecham Vocês abrem o Free Fire De novo Vai vir pra cá, ó Permissões Permite as 3 E aí, o que, tropa? Vocês não vão abrir o Free Fire Vocês veem aqui, ó VPN, certo? Abriu a VPN Login Ok Vocês vão botar ali Belara Belara Não precisa marcar a caixinha Ó Siga o vídeo para instalar Por favor, abra o jogo Apenas a partir dessa publicação Para evitar o ban Aperta OK Vai vir pra cá Você volta Pode voltar, tropa Aperta OK Open Game Vai dar uma vibrada Vai vir pra cá Mesma função Belara Do jeito que tá aqui E Belara Tudo minúsculo, tropa Vou marcar a caixinha Agora vamos ver Nesse vai abrir Esperamos que sim, né, tropa? Pois saiu agora A atualização Tomara que esteja monstro Daí, né? Aí, ó Já abriu Ali, ó Mais, mais, mais Mais, mais, mais V11 Pro Entendeu, tropa? Aí, ó Tropa, eu não tô com muita memória no celular Pois é muito vídeo que eu tô fazendo Tô baixando muito link, entendeu? Pra tá trazendo os motos, entendeu? Aí, às vezes, eu não segue o vídeo Deu jogando Porque eu lanço um vídeo aqui Eu faço aqui, ó A instalação, entendeu? Mostro pra vocês que tá pegando E, tipo, já saio pra fazer outro vídeo E explicar pro pessoal No grupo O que que tá rolando Entendeu, pessoal? Mas não é nada fake Não tem corte Vocês viram? O corte é só na hora do download Do Free Fire original O resto tá tudo certo Eu acho que o que tava bugando Era aquele Aquele Sonic Speed Porque pode ver Já tiraram ele, entendeu? Eu acho que o Sonic Speed Tava dando aquele ban Por isso Vou aqui numa convidada Aqui pra ver Então tá deixando pra abrir o O mod Ativar as funções do mod Dentro do jogo Entendeu? Pra evitar de sair, galera Eu vou tentar por aqui, pessoal Mas se sair Vocês tentem É... Lá dentro Entendeu? Dentro do jogo Vou botar a puxada E os fios principais Tá ligado? XP Lane Linha Por enquanto Eu não vou ativar o Line Eu vou jogar um pouco E vou quitar Pra ver se tá dando ban Porque antes Tinha muito negro Que só entrava aqui Na partida E já tava dando ban Deixa eu tirar essa música Pronto Tirei a música Nossa Ninguém aqui Vamos fazer só uma arma aqui Fazer o teste Aqui dentro Tô com a minha configuração Também Fica ruim Pra mim Pra mim jogar Entendeu? Não Deve demorar muito o vídeo Até eu fazer tudo certinho Calma aí Troca Tem um ali Vou ficar por aqui Já Nossa Muito O capa da Belara É insano Troca É insano Troca Mas esse aí Eu matei um Entendeu? Vou matar mais um Pra ver Tentar fazer um teletransporte Pra ver Qual que é Mano Ver se tá pegando O teletransporte Da Da Belara Tá tentando Fazer um teleporte Troca Funcionando Demorou? Funcionando Funcionando Demorou? Agora vamos testar O antiban deles Tentar fazer um teletransporte Tentar fazer um teletransporte Tentar fazer um teletransporte Para o outro E aí Assim Você Onde Aonde Foi o tiro Que você Deu Entendeu? De bugar O nome Desce, desce Sim senhor, vai Vai, vai Ó Põe a bumbum Vai, tropa Não tomou bumbum, demorou Podem voltar a jogar aí Valeu, um abraço aí do Mandrake Tamo junto